A gente vai ter a formação da segunda zona de convergência do Atlântico Sul, a Zacas, que vai se configurar lá para sexta-feira. A Zacas nada mais é que uma frente fria semi-estacionária que fica jogando umidade no mesmo lugar. E que lugar será este? O sudeste do Brasil, parte do centro-oeste e também da região nordeste. Olha só a quantidade de nuvens carregadas que vão trazer aí muita chuva em boa parte da região sudeste, onde a gente não descarta potencial para granizo, erosão no solo e deslizamentos de terra. Em alguns pontos de Minas e do Espírito Santo vamos ter até 100 milímetros, isso até o dia 28 de novembro.